Quer saber? Devem estar na dispensa. Vou procurar em silêncio. No que você está pensando? E eu quero... que tudo volte a ser como antes. Ah, e eu? Queria subir numa árvore de novo. Mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão... inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz está determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Atreus é um deles. Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É, talvez. Pena que a Freya ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso está fora de questão. É, achei que está mesmo. Está difícil de dormir. Você não pode chegar desse jeito. Tenho que fazer uma coisa em Midgard. Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro. A gente é, eu só... Não sabia se você ia querer ir. Eu vou visitar uma velha amiga. Ah, entendi. Ou que tal não fazer isso, já que ela está determinada a te matar? Ela não vai me matar. Ah, olha, você vê o melhor das pessoas. E isso é lindo, de verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? Fala, rapaziada. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Família, no episódio anterior a gente trouxe o Tia aqui para a casa dos anões. A gente resgatou o Tia. E pelo jeito a gente vai jogar com o Ateus. Cara, eu ainda estava até me perguntando se a gente iria jogar com o garoto. Olha, espero que seja uma jogabilidade incrível. Porque ultimamente a gente só controla o Kratos, né, mano? Pô, a gente conseguiu jogar com o garoto aqui. Tomara que a gente também tenha alguns golpes aqui, né? Algumas habilidades. Eu acho que vai ser incrível, hein, cara? Vamos ver aqui se a gente vai gostar. Família, sejam muito bem-vindos aí, tá? Satisfação enorme. Muito prazer. Eu sou o Júnior. Caso, se você gostar aqui do nosso canal, se você gostar do nosso conteúdo, já deixa aquele like monstro. E eu convido você aí a estar se inscrevendo, pra assim você não perder mais nenhum conteúdo aqui. Beleza? Então, bora seguir aqui a nossa resenha monstra. Continuar aqui com a nossa série de God of War. Ragnarok. A gente vai ter que ir atrás da Freia. Tentar trazer ela pro nosso lado de volta. Ficou meio estranho aí, mano. Conhece o cheiro da cobra. Os caras vão ter que despertar a serpente aí. Acho que tem um baú pra gente pegar aqui. Ei, garoto, hein? Não é tão fácil, né? Quase que quebrou a mão. Vou estar com a mão em fachada. Falei, ih, o que aconteceu? Eu não sei. Ah tá, a gente vai ter que dar umas flechadas ali na porta. Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele tava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. Isso aí deve ser o Kratos que deve usar... As lâminas do carro pra tacar fogo naquele ali. Será que a gente consegue subir aqui? Será que tem algum baú? A Freia sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Vamos ver. Não conhece magia de gigantes. A gente consegue pegar isso aqui, será? Vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... Venenosa? Passou. O garoto pra abrir o baú aqui é uma sofrência da porra, hein? Mas pelo menos estamos jogando com ele, né, mano? A jogabilidade dele, aparentemente, assim, é... É boa, mano. Vamos ver na hora do combate, né? Pra ver se... Se ele dá conta. Será que isso é um... Como é que eu posso... Me explicar melhor? Será que isso aqui é um spoiler do que virá mais pra frente? Será que a gente vai jogar mais com o garoto? Em algum momento, será que vai ter um jogo só do garoto? Só do Atreus? Esperar acontecer, né? Talvez quando você tiver com seu pai aí, você levanta. Será que tem desse... Do outro lado pra gente estar estourando? A gente liberou ali. Talvez seja ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo subir lá. Ela tem outro lado. E o braço do Tyr? Seu pai devia um pagamento de sangue pro Thor. E, bom... Foi pago. Nossa, que história boa. Enfim... Aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem... De repente? Sei lá. Será que o especial do Atreus, no caso da fúria, é a gente se transformar no urso? Transformar em animais? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! Apesar que não tem nem barra de fúria ali com ele ainda... Talvez ainda a gente vá desbloquear isso. Vamos aqui ver a jogabilidade do garoto pra ver. O escudo dele... É como se fosse uma magia. Pô, a jogabilidade dele é boa, mano. Uma ajudinha seria legal. Beleza. Ele é rápido. Também é... Porque ele é pequeno, né? Então... Pra se esquivar, ó. É rápido. É. Só tem que... Ficar mais ligeiro. Tem um cara aqui do meu lado. Acabou com a minha sequência, ô, seu cretino? Já era? Acho que acabou. Deixa eu matar esses... Destruir esses aqui, né? Vai que... Pra dentro. Oxi. Ele tá atirando em mim daí. Tava vindo ninguém ainda. Nada apareceu assim. Sem vergonha, hein? Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques. E esse esquema aqui? Será que é com a flecha aqui que a gente libera? Hum... Pelo jeito... Eu acho que a gente não deve liberar isso ainda. A gente não tem... Habilidade suficiente. Então, vambora. Um anão correndo, mano. É uma comédia da porra. Eu gostei da jogabilidade do garoto, hein, mano. Ficou interessante, mano. O cara caprichou no esquema de combate dele, cara. A gente é acostumado tanto a jogar só com o Kratos, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Caramba! Tirou aquilo ali do bolso, deve? Pronto. Vamos em frente. Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto. Não deixa nada de ruim acontecer. A freia não ia me matar. Não, tem um bagulho ali embaixo, hein, mano. Fora que ele gosta de mim. Só que eu acho que por enquanto a gente não tem como ir pra lá. Eu tinha decidido apagar isso da minha memória. Bom, chegamos. Chegamos. Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Nem um pouco estranho. Tch. Ah? Cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pode voltar a dormir, então. Belo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? A porta está congelada. Talvez eu possa... Deixa que eu faça isso. Bem, pelo menos o nosso objetivo, né? A gente já sabe que é... Para a gente encontrar aí o tal do Bosque de Ferro. E a gente ir lá no conselho lá, né? Procurar a Freia. É, é exatamente o que eu vou fazer. A chance dela matar a gente é... A chance dela matar a gente é uns 92%. Torcendo para... Torcer para ela não querer matar nós, né? Mas o garoto não anda com a ponta de flecha no pescoço? Se ela ver, se ela ver, ela vai endoidar. Aí que vai ficar com mais puta mesmo. Vai querer matar nós. Ixi, liberou uns monstremos aqui. Para esquivar, cara, o garoto é ágil, tá ligado? Então o combate com ele fica da hora, mano. É, 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 é. Com certeza, cara, olha o garoto conseguindo acertar, né? É, foi diversão suficiente para um dia. Não, falta tão pouco. E sepial... E aí É um sinal? Talvez Pula não, pula Se tivesse a opção ali de deixar cair Será que ele ia ficar puto com a gente? Tão quebrando a loja do cara Saco de uma vassoura, viado Então vambora Novas habilidades disponíveis Será que tem alguma habilidade boa? Vamos dar uma olhada aqui A gente precisa da anterior Para a gente estar ativando essa É bom que se a gente acertar um NPC Peguem todos né Força Força Bem aqui a gente já não pode comprar mais Já era Pelo menos para deixar ele um pouquinho mais forte né Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha Que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa E é um lembrete para eu ser melhor Tem que ter uma arma para ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim Se te faz acreditar que você pode convencer a freia de alguma coisa É, sim Eu tenho que tentar Eita porra é isso, cara? Acerta um jarro no bolo E alfa Segue em frente, Atril Esses baú que tem esse escudo aí A gente só libera com esse poderzinho da flecha aí Acha mesmo que é uma boa ideia? Você nem tem um plano O Brock diz que tem gente que se sai melhor no caos Eu acho que ele tem razão Vamos ter que improvisar então né Agora é vida ou morte E isso é o Ragnarok Não dá para fazer nada E a gente não tem mais opção Viver Viver é uma opção Bom Pra que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente... Esse conselho aí Será que é onde a gente derrotou a Valkyrie, mano? Acho que é isso Só falta até uma Valkyrie lá Ih, eu zedou o pé do frango, hein? O Ateus tem que lutar com a Valkyrie aí Será? Tem NPC lá embaixo Aqui não tem nada Então vamos continuar aqui Olha na cara Deixa eu já ativar aqui, né? Porque a chance de algum daqueles ali levantar Olha lá Esse... O que é uma? O que é uma? A porra da hora Já era? Só 30 de experiência? A gente vai ter que explodir de que lado, hein? É a outra flecha, é a outra flecha! Será que tem alguma passagem aqui? Eita porra, saiu um... Cara, gostei dessa sequência aqui do Atreus, hein mano? Ó, tem um baú aqui escondido. Ferro forjado, pedaços de ferna... Pra gente criar alguma coisa. Acho que deve ser por aqui. Cara... Se o meu pai me visse agora... Ele ia ficar louco. Ele ia falar... Garoto... Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim. Eu ia ficar puto. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Talvez se você me escutasse... Eu poderia dizer a mesma coisa. Ih, com quem você acha que eu aprendi? Mais monstro... E alfa! Caramba, não acertou. Sai daí, Dodi. Vou acertar ali. Perda outra! Brotou mais... Alfa! Tem... Tem NPC lá em cima, cara. Tem... Tem que tomar cuidado aqui... pra gente... Não venha. Tô gostando de jogar com a Treuza, hein, mano? Não vou falar que é melhor do que jogar com o Kratos, né, mas a jogabilidade do garoto aqui também é da hora, mano. Bem, não dá pra descer. Então é só subir. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ó, tem um baú escondido aqui, ó. Mais itens de criação. Eita! Pesadelo, né? Não tem nada ali. Isso aqui foi o animal que a gente viu passando ali? Será? O bloqueio dele é tipo uma... com a magia, mano. Da hora. Ixi, mais pesadelo. É, pelo menos a... É que... O esquema é o nível, né, mano? Não sei se a gente vai conseguir melhorar a build dele. Se a gente for jogar com ele, a gente tem que deixar ele forte também, né? Pra ele bater de frente com uns... com uns monstrinhos aí. É, aquele ali já não dá pra... já não dá pra quebrar. Puta, esse aqui defende, mano. Ele defendeu todas. A gente esquiva e manda... manda flecha ou manda porrada. Boa. Puta, tá vindo outro cara do escudo aqui, mano? Puta, não pegou. Se tivesse pegado, a gente conseguia eliminar aquele cara de longa distância. Ela tá agora. Vou ficar pegado, eu headers. Tence caira. Caramba, aquele cara lá atrás me atrapalhou o combo. Vou pegar essa vida aqui. Eu já direto nele, porque porra, ele vai ficar mandando fogo toda hora. Oh, dá uma hora essa sequência aí, hein? Vamos ver se a gente acha o bagulho para a gente explodir ali. Caramba, só tem o cara ali e ele não foca no... Naquele que está parado. Eu consigo, né? Porra, de ver que ele derrubar, ele explodiu no alto, cara. Que da hora essa sequência aí, hein? Olha, o baú lá embaixo, eu não sei se a gente vai conseguir voltar, né? Vamos pegar o baú logo, que a gente já liberou ali mesmo. Vamos pegar o baú logo. Deu mais componente aí para a gente fazer. Criar item, né? Melhorias. Vouachtour peanut butter. O outro baú. Caramba, a gente deu um rolê pra chegar na parte de cima aqui. A gente tava lá embaixo. Tem alguma coisa pra fazer um diálogo aqui com ele. Tem como a gente jogar nele? Aperto o R1, a gente arremessa. A gente só vai saber se não foi uma boa escolha quando a gente chegar lá, né? Bem, a gente veio dali, então vai por aqui. Bem, se a Frey tentar matar a gente... Deixa eu ver se a gente consegue equipar alguma habilidade aqui. Já tá equipado. Não tem como a gente comprar nada agora. Porque eu não sei se a gente vai lutar com ela, né? Então... Como Frey? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. É... Eu tô ferrado. Aqui vou eu. É ela que tá ali? Desculpa! Frey? Devia ter ficado com o Sintry. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não tá aqui! Ele mandou você ver? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor que isso! O que você sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar para eu poder dizer por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegá-lo. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Em Jotunheim. Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Loki. Eu acho que... Eu tenho que... Ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e... Você não luta contra ele... O Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta... Muito! Tá. Tá. Mas achamos o Tir. Talvez se você... Falar com ele... O Tir está vivo? Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os Nove Reinos estão fechados! Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Basta! Basta! Vai embora daqui. Vai! Não volte! Antes que eu mude de Dey. Não espere a mesma piedade... Para o seu pai. Bem, espero que isso faça ela... Virar nossa aliada novamente, né? E ela tenta desistir de... Tentar nos matar. Milagre, ela não tentou matar o Atreus aqui agora, né? Ficou bravo? Depois que pegou a ponta da flecha. Mas demorou, rapaziada. Mais um episódio aí. Espero que tenham gostado. Cara, a jogabilidade do garoto... É insana, hein, mano? Eu gostei, cara. Gostei de jogar com ele. E espero que a gente possa jogar muito mais com ele ainda. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. A satisfação é enorme mesmo, tá? Mais um episódio aqui de God of War Ragnarok. Caso você esteja gostando aí e não queira perder mais... Já se inscreve aí e já deixa aquele like monstro pra fortalecer aqui, beleza? Então é isso aí, família. Fica todo mundo com Deus, tá? Forte abraço. Tamo junto. E nos vemos aí no próximo episódio. É isso aí, família. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.